Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão enfrentando esse período de quarentena? Conta pra mim, o que vocês estão lendo, o que vocês estão assistindo, que jogos vocês têm jogados, que canais do YouTube vocês têm assistido? Deixe aqui nos comentários porque o vídeo de hoje é um bate-papo. Eu vou tentar aqui responder a muitas perguntas que eu recebo nas redes sociais, mas eu quero focar aqui nos meus colecionáveis. O pessoal tem me perguntado como é que eu consegui construir uma coleção de Hot Toys. Mas muita gente acha que pra colecionar essas figuras de luxo tem que ter muita grana no bolso. E eu acho que não é bem assim, galera. Eu consegui, lógico que com bastante planejamento e um pouco de tempo, eu consegui adquirir algumas peças aqui que são muito estimadas na minha coleção e eu quero mostrar pra vocês. Então vocês conferem aí tudo isso agora depois da abertura. Ah, então quer dizer que está no ar mais um merdiculão. Nesse caso, vamos assistir. Então, galera, no vídeo anterior eu fiz uma análise do filme O Poço, que está na Netflix. Esse vídeo me surpreendeu bastante porque o vídeo simplesmente bombou. E eu confesso pra vocês que eu não estou acostumado com essa história de youtuber, de muitos comentários, de muitos likes, mas eu procuro, na medida do possível, responder todos os comentários e conversar com todos vocês lá. Então, você que é novo inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero estar sempre fazendo vídeos bons à altura pra todos vocês. Então, sempre que vocês quiserem alguma análise específica, algum conteúdo específico, por favor, deixa nos comentários aqui do vídeo que eu estou sempre lendo os comentários e sempre interagindo com vocês. Mas vamos lá, galera. Eu quero mostrar pra vocês aqui os meus colecionáveis. E como eu consegui construir essa coleção. Vou falar tudo isso pra vocês enquanto eu mostro aqui a minha coleção em detalhes pra vocês. Vamos lá, muito bem. Essas peças são do filme O Planeta dos Macacos, de 1968. Essas peças foram fabricadas pela Sideshow e os personagens é o Cornelius e a Zira, que são personagens muito legais. Aqui nós já temos algumas peças da Hot Toys do filme Batman Cavaleiro das Trevas. Eu tenho o Batman e o Coringa, que na minha opinião, esse Hit Ledger é o melhor Coringa já feito, galera. Gostei muito de Joaquim Phoenix, mas tem um Lego dele, inclusive, aqui, mas não adianta. Pra mim, o Hit Ledger foi o melhor Coringa até agora. E esse Batman tá simplesmente espetacular no papel do Christian Bale. E aqui, olha só o Coringa que legal, da Lego, pessoal. Aqui em cima nós temos duas peças do filme que eu considero o melhor filme de todos os tempos, que é o Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. Eu vivi muito nos anos 90 e esse filme marcou muito a minha infância. E essas peças da Hot Toys ficaram simplesmente espetaculares. Seja pela semelhança com o Arnold Schwarzenegger, com os detalhes na roupa. Olha que legal, galera. A roupa de couro muito bem feita, a pele com os ferimentos. Ficou muito bem reproduzida essa peça da Hot Toys. E aqui eu tenho a outra versão do T-800 no início do filme, logo quando ele chega e vai atrás do John Connor. Muito legal essa peça aqui também, muito rica em detalhes. Tem a pistola, tem uma base que é bem legal também. E essas são as minhas peças preferidas da coleção. Aqui eu tenho outro clássico, Superman do Christopher Reeve. Superman de 1978. É legal essa peça porque essa escultura foi feita pelo artista Arne King, que é um dos principais escultores da Hot Toys. Aqui eu tenho alguns Legos também aqui da Liga da Justiça, já na versão do Zack Snyder. E tem algumas peças bacanas aqui, o Aquaman, o The Flash. Tem o Batman, tem o teu Lanterna Verde de intruso aqui e tem também o Ciborgue. E esse é o meu Superman. E aqui nós já temos o filme Homem de Aço, Superman lá do Harry Cavill. Que pra mim esse filme foi muito legal. O filme do Zack Snyder, um filme cheio de ação, cheio de explosões, cheio de efeitos visuais. E trouxe uma nova versão do Superman, que pra mim ficou muito boa essa versão. É uma pena que a DC não tenha dado toda a importância e dado a continuidade nos filmes dessa versão do Superman. Gostei muito, essa figura é muito legal, a escultura tá muito parecida com o ator na época. E aqui nós temos o Bruce Lee. Olha que legal essa peça do Bruce Lee do filme Enter the Dragon. Essa peça eu ganhei de presente de um grande amigo que mora nos Estados Unidos. Eventualmente a galera me manda alguma coisa aqui, eu sempre mostro no canal. Então até agora não tinha mostrado esse Bruce Lee. Aqui eu tenho uma outra versão do Bruce Lee que eu gosto muito também, com aquele uniforme clássico que inspirou vários filmes de ação. Aqui eu tenho um dos personagens mais clássicos do cinema, que é o Predador. Só que esse Predador aqui é uma versão do segundo filme. Não é o Predador clássico que enfrenta Schwarzenegger no primeiro filme. É do segundo filme A Caçada Continua, como saiu aqui no Brasil. Olha que legal a expressão desse Predador, ele é muito imponente, muito bacana. A figura tem muitos detalhes, dá pra colocar máscara, dá pra trocar alguns acessórios. Esse Predador é muito bem feito, pessoal. E aqui nós temos um T-1000 de metal líquido que acompanha o T-800, aquele deluxe que eu mostrei pra vocês. Que é aquela versão Battle Damage. Aqui eu tenho uma parte só pra Star Wars, não tenho muitas peças, mas as peças que eu tenho eu gosto bastante. E são esses aqui. Eu quero mostrar pra vocês aqui em detalhes o Yoda, que é uma das peças que eu mais gosto. Esse Yoda, ele não é feito pela Hot Toys. Esse Yoda aqui é também da Side Show Collectibles. Que também é uma empresa que vem evoluindo muito e fazendo peças muito legais. O problema da Side Show pra mim é que eles não conseguem reproduzir muitas feições humanas. Ficando a Hot Toys indo em primeiro lugar. Aqui nós temos o Chewbacca, e essa versão já é da Hot Toys. E pra mim é uma das figuras que eu mais gosto na coleção, porque me dá uma sensação de nostalgia. Porque o Chewbacca é um dos personagens que eu mais gosto de Star Wars. E não poderia faltar na coleção o maior vilão de todos os tempos. Aqui nós temos o Darth Vader. Não é da Hot Toys e nem da Side Show. Esse Vader, ele é da Medicom. Que é uma empresa japonesa. E a figura é um pouco menor do que deveria. Mas eu gosto muito dessa figura que representa a versão do personagem do filme Episódio 3. Eu tenho também aqui um R2, que é da Hasbro. Que eu acabei adaptando juntamente com o Stormtrooper, que tá lá atrás. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, é esse Luke Skywalker aqui. Na versão do filme O Império Contra-Ataca. Lá em Bespin, lembra que o Luke Skywalker enfrenta o Darth Vader? Essa é a versão. Olha só que legal a expressão do Luke. Ele vem com duas cabeças também. Ele vem a mão decepada, vem o braço decepado do confronto com o Vader. É muito legal. Mas eu gosto de deixar ele assim, porque eu acho muito bacana aquele blaster que acompanha. Aqui nós temos o Barney Ross, do filme Os Mercenários. Que é uma peça que eu também ganhei de presente. Eu ganhei muitos presentes, galera. Então se vocês quiserem, manda coisa pra mim aqui. Que eu vou colocar no cenário aqui. Vou fazer review e vou mostrar pra vocês. Olha que legal. O Barney Ross, Sylvester Stallone. Eu fiz um vídeo também falando que vai sair um filme spin-off dos mercenários. Mas acompanha a playlist aqui no canal que vocês vão ter mais informações sobre esse novo filme. Aqui eu tenho uma coleção de Lego também. Que eu gosto muito de colecionar os Legos da Marvel, principalmente. Eu tenho vários personagens aqui. Praticamente eu tenho aqui todos os Vingadores aqui. Todos os Guardiões. Personagens do Thor. Eu tenho Stan Lee também aqui. E vários outros personagens. Mas eu quero começar uma coleção agora também de Star Wars da Lego. Eu já comecei, na verdade. E Star Wars eu tenho aqui uma peça que eu acho muito legal. Que ficou muito bacana. Que é o Mandaloriano. Vem o Mandaloriano e juntamente o Bebe Yoda. Olha que legal o Bebe Yoda e o Mandaloriano aqui da Lego. E aqui a gente já começa a entrar na linha Marvel da minha coleção. Eu tenho esse Aranha de Ferro da Hot Toys. Que é uma das peças muito legais da minha coleção. Acho que é a última que eu comprei. E pô, o uniforme tá muito bacana. Ele tem todo esse emborrachado aqui. Algumas partes parecem metálicas. Ficou muito legal. Ele tem a cabeça do Tom Holland também. Que a escultura ficou muito parecida com um ator. E é uma figura que eu acho muito legal. Depois nós temos aqui uma versão do Tony Stark do filme Vingadores Guerra Infinita. Essa peça é 100% customizada. Comprei peça por peça. A cabeça, o corpo, a roupa, o uniforme. E eu fiz um vídeo especial falando de como faz pra montar esse Tony Stark. De uma forma que fica muito barato, pessoal. Enquanto alguns pagam lá mil, mil e quinhentos reais. Esse Tony Stark eu paguei um pouquinho mais de trezentos reais. E eu fiz um vídeo ensinando vocês a montar também esse Tony Stark. Depois eu tenho a minha linha dos Vingadores clássicos aqui. Eu tenho aqui o Gavião Arqueiro. O Capitão América clássico dos Vingadores. Essa peça também eu comprei muito barato. Depois, no final do vídeo, eu quero falar de qual a estratégia que eu adotei pra conseguir comprar algumas peças muito baratas. Pra dar um up na coleção. Vou mostrar tudo isso pra vocês depois. Tenho também aqui a Mark VII, a armadura clássica do primeiro filme dos Vingadores. Onde também tem uma head, tem uma cabeça do Tony Stark. Que é muito legal. E eu vou mostrar pra vocês depois. Olha que legal essa armadura do Homem de Ferro. Ela é toda customizável também. Dá pra tirar vários acessórios. Deixar ela mais clean. Ou deixar ela armada mais num formato de batalha. Aqui eu tenho a Viúva Negra também. Só que essa Viúva Negra eu não quis pegar a versão do filme dos primeiros Vingadores. Porque eu não gostei do cabelo. E eu peguei essa versão aqui. Que é do filme O Capitão América e o Soldado Invernal. E eu gostei bastante da escultura. Gostei do cabelo. Ficou muito bacana. Achei mais parecido com a Scarlett Johansson. Ficou muito bacana. Eu tenho também aqui o Thor do primeiro filme dos Vingadores. Muita gente reclama desse Thor. Mas eu achei legal. Ficou muito fiel. O uniforme tá simplesmente perfeito. Idêntico ao que ele usa no filme. E a escultura também, pessoal. Ele tá com a barba um pouco menor. O cabelo tá meio estranho. Mas é assim. Se vocês olharem no filme. Esse é realmente o visual dele no filme dos Vingadores. Lá de 2012. Aqui nós temos o Hulk. Ele vem com uma base muito legal. Tem um Chitauri abatido aqui. E esse Hulk é uma das maiores peças da Hot Toys. Ele é gigantesco. Olha, galera. Ele vem com acessórios. Ele vem com esse pedaço de metal todo detonado. Todo distorcido. E é uma das peças que eu mais gosto. Esse Hulk aqui. Pelo tamanho e pela imponência. E aqui eu fiz um Thanos. Eu customizei um Thanos. Eu tava de passagem numa loja de brinquedos. E vi esse Thanos gigantesco pra vender aqui. Mas com um aspecto de brinquedão. Com as cores chapadas ali e tal. E eu peguei e dei uma pintada nele aqui. Eu dei um tapa no visual dele aqui. Usei verniz. Dei uma sujada na cor. As partes metálicas. As partes douradas. Eu dei mais ênfase. Dei uma pintada aqui. Não sou experto. Não sou profissional de pintura. Mas gostei bastante do resultado. E esse é o Thanos que eu customizei aqui. Pra acompanhar o Hulk aqui. Que são os imponentes da coleção. E aqui eu tenho uma das primeiras peças da minha coleção. Que é a armadura Mark I do Homem de Ferro. Lá do primeiro filme que iniciou o MCU. Essa peça é muito especial. Porque eu ganhei de presente também, pessoal. Essa peça quem me deu de presente foi o meu grande amigo Luiz Bonfá. Um abraço, Luiz. Saudade de conversar com você, cara. Quando vir pro Brasil, dá uma passada aí. Também nós temos aqui o Capitão América. O primeiro Vingador. Que é uma das figuras do Capitão América que eu mais gosto. Pela semelhança do uniforme. Ficou muito parecido também. A rédea. A escultura facial do ator ficou muito parecida. Eu customizei também aqui o Nick Fury. Essa versão do Nick Fury, se vocês olharem em detalhes, não é a versão da Hot Toys. Aqui eu também comprei peça por peça. Comprei a cabeça. Comprei o uniforme. Esse sobretudo deu trabalho pra achar, galera. Mas o resultado final ficou muito legal. E saiu muito em conta. Saiu R$250 pra fazer essa peça. Que hoje eu vendi do a mil, por exemplo. E aqui uma outra customização que eu fiz também. Eu gosto muito de customizar. Que fiz uma versão do Agent Coulson. Que é da última temporada do Agents of S.H.I.E.L.D. Ficou muito legal o resultado. Achei uma jaqueta parecida com a que ele usa no filme. E gostei bastante desse resultado. Eu tenho também aqui o Wolverine. Wolverine do filme Origins. Achei muito legal. Essa cabeça é uma rédea exclusiva também. É uma rédea que dificilmente hoje se encontra no mercado. Quem fez essa cabeça aqui foi uma empresa italiana, se não me engano. Eu consegui comprar aí com um preço muito barato. E hoje tá valendo muita grana. Porque é muito parecida com o Hugh Jackman. Ficou muito perfeito. Aqui eu tenho meus HQs. Eu tenho aqui algumas miniaturas de veículos militares. Tenho os Street Fighter aí do planeta de Agostini. Que eu tô começando essa coleção agora. Inclusive tô recebendo duas peças novas na semana que vem. E aqui o que eu tenho lido aqui. Minhas HQs e tal. E aí eu quero saber o que vocês estão lendo. Deixa nos comentários aí. Aqui eu tenho mais um Hot Toys. Que é uma peça também que tava muito barata. Eu fui lá e comprei que é o mandarim do filme Homem de Ferro 3. Aquele filme que todo mundo critica e tal. Mas cara, olha a perfeição da escultura desse mandarim. E aqui eu tenho o Logan. Repare que ele tá meio detonado aqui. Porque essa cabeça caiu no chão. E o meu cachorro foi lá e destruiu. Mastigou ele até virar um chiclete mastigado. Aqui uma versão do cenário mais ou menos como vocês enxergam no vídeo. Coloquei algumas iluminações em LED aqui. Pra dar esse charme e tal. Mas é muito simples tudo o que eu fiz aqui de madeira reciclável. De pallet. Foi uma coisa muito artesanal que eu fiz aqui. E o resultado nos vídeos ficou muito legal, galera. Aqui tem uma peça muito querida na minha coleção. Que é o Falcon. A Estrela relançou esse Falcon há pouco tempo. Lá na CCXP teve um evento de lançamento e tal. E é uma figura que é muito nostálgica. Remete muito àquela sensação de infância. Quando a gente iniciou a coleção e tal. E eu tive o privilégio de receber em primeira mão da Estrela. A Estrela curtiu o nosso canal aqui. Gostou do trabalho que eu vinha fazendo com relação ao colecionismo aqui no Brasil. Me mandou de presente esse Falcon em primeira mão, galera. Eu tenho muito orgulho de ser um dos primeiros canais. Um dos primeiros brasileiros a receber essa nova versão do Falcon aqui. Que também fiz um vídeo exclusivo falando sobre ele. Sobre a história do Falcon no Brasil. Que você confere também esse vídeo aqui nas playlists do canal. Mas e aí? Como é que eu cheguei nessa coleção aqui? Como é que eu consegui adquirir todas essas peças da Hot Toys? Que são figuras caras. Figuras de luxo. Então, galera. Não precisa ser milionário pra colecionar Hot Toys. Eu colecionava G.I. Joe. Colecionava Star Wars. Colecionava McFarlane Toys. Colecionava NECA. Colecionava Marvel Legends. Marvel Select. O que que eu fiz? A minha estratégia foi muito simples. Tudo que eu via barato desses fabricantes eu ia comprando. Ah, o colecionador X tava se desfazendo das figuras da NECA. E tava vendendo lá R$50. Eu ia lá e comprava. Chegou num ponto que eu tinha mais de 200 peças desses fabricantes. NECA, McFarlane, Marvel. E não tinha mais espaço pra expor. E eu não... E eu comprava o que vinha pela frente. Tudo que eu achava interessante e barato, eu comprava. E os anos foram passando e essas peças começaram a ter um valor maior. Então, aquela peça que eu comprei R$50, eu consegui vender ela tranquilamente a R$120, R$140. Lógico que nunca sendo abusível com os colecionadores. Mas eu adaptava aquela peça que eu paguei muito barato a um valor mais ou menos razoável e praticável na data que eu vendia. E a estratégia foi essa. Comprei tudo que deu pra comprar. Montei um estoque. E revendi esse estoque qualificando a minha coleção. Aí eu pude escolher as peças que eu gostava da coleção. Consegui juntar uma grana também. Comecei a estudar a customização. E comecei a montar e adquirir essas peças que formam esse cenário aqui. Dei uma parada na coleção porque o dólar a R$5 realmente fica difícil de estar comprando sempre. Mas sempre que surge uma oportunidade eu compro. Exemplo, esse mandarim que eu acabei de comprar aqui, pessoal. Eu paguei R$450, R$500 nele. E hoje, se eu fosse vender, com certeza conseguiria vender a R$1.000. Já ganharia R$500 nessa história que eu já poderia comprar uma outra figura, entendeu? E é assim que eu começo a movimentar a minha coleção. E eu também enjoo das peças. Tem peças aqui que eu me desfaço vendo, sabe? Então tá sempre girando e vocês vão ver aqui. Esse cenário vai mudar muito. Vai ter muita coisa nova e alguma coisa vai sair. E então é isso, pessoal. Deixem nos comentários aqui o que vocês colecionam. Qual a estratégia de vocês para ter uma coleção. O que vocês gostariam de ver também aqui no canal. Que eu vou tentar atender a todos vocês aqui na medida do possível, tá bom? Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fiquem em casa. Aguardem a quarentena. Um abraço.